Turma da Mônica em Amor A Magali lembrou quando foi fazer um bolo como surpresa para sua mãe na companhia do Mingau e disse Está ficando uma delícia! Volta para a história Magali! Pediu Milena Ah sim! Então, quando eu estava fazendo a decoração aconteceu uma tragédia Falou a doce comilona Já sei! Você estava com tanta fome que comeu a massa clua! Perguntou Cebolinha Claro que não! O Mingau subiu na mesa e piseu em toda a decoração do bolo Eu fiquei muito irritada Nessa hora Mônica contou para Turminha que Magali ficou realmente muito chateada Pois era uma surpresa para sua mãe E o seu gatinho tinha estragado tudo O primo André interveio e continuou a oração de Francisco de Assis Senhor, onde houver ódio que eu leve o amor? E foi mais ou menos isso que aconteceu André Disse Magali A Mônica apareceu bem naquela hora toda demorosa para me dar uma força Ah, nada que uma BFF não faz Disse Mônica Nós duas juntas conseguimos fazer outra decoração a tempo E deu tempo! Disse Magali toda contente Ficou tão bom que minha mãe deu um abraço bem apertado na gente E logo depois eu fui abraçar o Mingau Que tinha ficado tristinho pela travessura Fizeram bem meninas Em vez de ficar com raiva e reclamando Vocês usaram o poder do amor E fizeram uma nova decoração Disse André Crianças Lembrem-se Estejam onde estiver Sempre levem o amor Pois ele ajuda a encontrar boas soluções para todos os problemas Obrigado! 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 Obrigado.